Nasceu no sertão mineiro Mina da água dos gerais Desde a serra da canastra Guardião dos matagás Velho Chico deixa Minas Pra ser baiano também São Francisco Anjo Guerreiro Pagando mal com o bem Pense Juazeiro Beija Petrolina Enfrenta barragens Segue a sua sina De Guimarães Rosa Indio Pará Sergipe Alagoas Doce água do mar Chora para Mirim Deságua para Geú Vem cá, Rio Corrente Vai para Catu Vem, querir, espancar Uruz Traz água, mocha, dó Escorre verde grande Salve São Francisco Tenha piedade Não deixe o Rio Morrer de sede Velho Chico Deixa Minas Pra ser baiano também São Francisco Anjo Guerreiro Pagando mal com o bem Pense Juazeiro Beija Petrolina Enfrenta barragens Segue a sua sina De Guimarães Rosa De Guimarães Rosa Indio ao Pará Sergipe Alagoas Doce água do mar Chora para Mirim Deságua para Geú Vem cá, Rio Corrente Vai para Catu Vem, querir, espancar Uruz Traz água, mocha, dó Escorre verde grande Salve São Francisco Tenha piedade Não deixe o Rio Morrer de sede Não deixe o Rio Morrer de sede Não deixe o Rio Morrer de sede Não deixe o Rio